Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui em nosso canal BRTV Notícias. Neste vídeo, viemos trazer para vocês um resumo com importantes notícias sobre o mundo dos famosos e das celebridades. Fiquem até o final deste vídeo para que vocês entendam as três notícias que viemos trazer para vocês, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Pessoal, triste notícia, infelizmente nesta manhã, a atora acaba de ser atropelado para o desespero dos fãs, mas antes, colabore com o nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações, é muito importante. Sem mais enrolação, vamos para a nossa primeira notícia, que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Juliano Cazarré, vocês curtem suas atuações na televisão pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários, é muito importante o bem-vindo à sua opinião. Pois bem pessoal, um dos destaques da novela Pantanal, Juliano Cazarré, ele tem feito maior sucesso na trama ao dar a vida ao personagem Alcides. No entanto, o artista tem passado por um drama em sua vida pessoal, desde o nascimento de sua filha. A pequena Maria Guilhermina é fruto do relacionamento do famoso com a esposa Letícia. O nascimento da bebezinha foi anunciado no dia 21 de junho. No entanto, desde que a recém-nascida veio ao mundo, o ator e a esposa acompanham o desenvolvimento da garotinha de bem perto. O motivo é que a Maria Guilhermina recebeu o diagnóstico de anomalia de Epstein quando ainda estava dentro do ventre da mãe. A anomalia de Epstein é uma cardiopatia rara e congênita. Com menos de um mês de vida, a pequena já passou por um procedimento cirúrgico logo após o nascimento. A pequena guerreira tem conseguido uma boa recuperação até então e apresenta bons sinais de evolução. Letícia Casarré, mãe da bebezinha, ficou emocionada ao compartilhar o rostinho de sua herdeira pela primeira vez. A jornalista e bióloga diz que a filha tem sido muito forte. Passaram as dores da cirurgia, chegaram as dores das cólicas. É filha, a vida não é fácil, mas sendo valente como você, vai ficar tudo bem, relatou a mamãe. Recentemente, o ator Juliano Casarré precisou falar publicamente sobre os rumores envolvendo sua participação na novela Pantanal. Circulou na mídia que o artista teria saído do elenco da trama, que é um grande sucesso da Globo. Entretanto, Casarré explicou que precisou tirar alguns dias de licença para conseguir acompanhar de perto o parto e os primeiros dias da caçula. O ator então pediu orações para a menina e ainda revelou que a mulher do ator, Letícia, tem segurado uma barra sozinha no hospital em São Paulo. Cada dia é uma vitória. Obrigado pelas mensagens e pelo carinho de todos vocês, disse o ator, que no ano passado teve seu nome envolvido em uma suposta acusação de ter negado a tomar a vacina da Covid-19. Entretanto, ele negou na ocasião, pessoal. Fica aqui a nossa torcida para a plena recuperação da filhinha do casal. Vamos agora para a nossa segunda notícia, que é envolvendo um querido ator, e é claro que vocês o conhecem. Estamos falando de Murilo Rosa. Vocês se lembram dele, pessoal? E de 0 a 10, que nota vocês dão para o ator? Me conte nos comentários. É muito importante e bem-vindo a sua opinião. Pois bem, pessoal. O ator Murilo Rosa fez uma grande reflexão em seu Instagram sobre seu último trabalho, A Ponte. Aproveitando o momento, o ator enfatizou o quanto ele acreditou neste projeto e também deixou claro que está muito feliz com o resultado. Que coisa boa. Em todas as entrevistas que eu dei falando sobre A Ponte, eu falei que seria um reality diferente de tudo que já foi feito no Brasil. E eu estava certo. O que eu não sabia é que seria o melhor reality que já vi na vida. Estou falando isso como espectador e não como apresentador do programa. Escreveu ele. Que coisa boa. Logo em seguida, Murilo deixou claro. Isso me deixa muito feliz e muito orgulhoso, porque foi bastante trabalho, muita dedicação e muito comprometimento de toda a equipe. Me lembro quando eu e Rodrigo, o diretor do programa, falamos e combinamos. Se vamos ficar longe dos nossos filhos, vamos fazer algo que vale a pena. E acho que fizemos. Os últimos episódios de A Ponte já estão disponíveis na HBO Max, relatou o ator, pessoal. E por falar no artista, ele e sua esposa Isabel citaram os desafios com seus filhos nesta nova fase. A atriz contou sobre o desafio de cuidar durante a menopausa do filho do meio Jamal, que tem síndrome de West, uma espécie de epilepsia que se manifesta principalmente na infância e faz com que a criança precise de cuidados especiais. São muitas questões, muitas demandas que a gente precisa administrar. E às vezes, acontece de a mãe esquecer de colocar a máscara em si primeiro. Às vezes, eu paro para respirar um pouco e isso me ajuda a prosseguir, porque tem dias que você quer sumir, disse ela. Já para Murilo Rosa, essa fase de transformação vivida por ele e por seus filhos é um momento de desafios. Eles estão em uma idade onde tudo é muito desafiador. As músicas que eles escutam hoje são terríveis. Como eles são adolescentes, estão começando a entender o que é uma vida sexual. E quando vem uma música sensualizando demais, para eles, está tocando em um assunto que pode ser legal. Finalizou o ator na ocasião, pessoal. A atriz contou sobre o desafio de cuidar durante a menopausa do filho do meio Jamal, que tem síndrome de West, uma espécie de epilepsia que se manifesta principalmente na infância e faz com que a criança precise de cuidados especiais. São muitas questões, muitas demandas que a gente precisa administrar. E às vezes, acontece de a mãe esquecer de colocar a máscara em si primeiro. Às vezes, eu paro para respirar um pouco e isso me ajuda a prosseguir, porque tem dias que você quer sumir, disse ela. Já para Murilo Rosa, essa fase de transformação vivida por ele e por seus filhos é um momento de desafios. E vocês, sentem falta de Murilo Rosa nas telinhas da Globo? Me conte nos comentários, é muito importante e bem-vinda a sua opinião. Vamos agora para a nossa terceira notícia, que infelizmente é uma notícia muito triste. O meio artístico perdeu muito de seus astros, como atores, cantores, apresentadores, entre outros. Nesta semana, mais uma perda foi anunciada para a tristeza dos fãs de um querido ator, que infelizmente foi atropelado. O ator Alexander Jennings, de 22 anos, morreu após ser atropelado, enquanto filmava a terceira temporada da Sally Walter Banks, no estado americano de Carolina do Sul, nos Estados Unidos. O ator dublê, de 22 anos, fazia cenas para o ator Chase Stokes, que vive o personagem John B. Ele foi atropelado por dois carros, enquanto fazia uma das manobras de ação, porém acabou sendo atingido enquanto atravessava a estrada. O carro que atropelou o jovem fugiu imediatamente do local. Entretanto, testemunhas contaram que o motorista foi localizado pouco tempo depois. Fica aqui os nossos sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares do querido ator, e que Deus o tenha. Entretanto, testemunhas contaram que o motorista foi atropelado, e que o motorista foi atropelado, tiba, 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 tiba. Tiba, tiba.